VEGANOS ALMOÇANDO NO DIVINO FUGÃO Muita cor de umas frituras aí Mas tem salário Aqui minha refeição crudívora E é isso aí Veganos também comem bem Meu suco de laranja e meu suco de melancia Ele pediu um suco de laranja Tá filmando, você filmou? Tchau 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 Tá um pouco forte pra mim Acho que eu fico só magra Acho que eu fico só magra Tchau 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 Tchau